O Alegri fez um investimento pesado para o campeonato, contratou técnico, jogadores, está até reformando o estádio para ser o Nilo Periquito. E a pergunta que muita gente se faz é, de onde vem tanto dinheiro para um clube que até bem pouco tempo atrás passava por dificuldades financeiras? O repórter Tiago César explica para a gente. Ele é daqueles que participam, gosta de bater papo, muito papo, com o treinador Maurílio Silva. Esse aí é o único estrangeiro presidente de um clube de futebol no Brasil, Anthony Armstrong, inglês de 43 anos, natural de Londres e louco por futebol. E é aqui que ele vive a primeira experiência de ser um cartólogo do esporte que foi criado lá, na terra dele. Dirigente é assim, artigo não, mas vice-presidente é assim, eu estava no cargo do vice-presidente de um time, um time, não um time conhecido, não é tabaco do Premier e das divisões pesadas na Inglaterra, mas um time semi-profissional e deu muito prazer formar parte desse time. A história é curiosa mesmo. Um inglês presidente de um clube de futebol do Nordeste do Brasil, a pergunta que vem à cabeça é logo aquela. Por quê? O que será que no Alecrim interessou tanto a esse inglês, hein? A resposta para Anthony é simples e rápida, até porque essa explicação é algo com o que ele já está bem acostumado. Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo sempre se está perguntando. Esse inglês figura que é aqui no estado? Mas bom, olha, estou casado com um natalense. Essa natalense é a filha de um alecrimdense doente. E ela sempre me falava, o Alecrim tinha um sede campestre, e aí ela ia celebrar o festa de carnaval lá, que sempre foi um acontecimento. E aí é triste algumas coisas que aconteceram na história do Alecrim. Então, sempre escutando isso, eu formava partilhado de um sede, claro, e surgiu a oportunidade de eu entrar como candidato para a presidência. O Alecrim é tradicional no futebol potiguar. Tem quase 100 anos. Teve um ex-presidente do Brasil como goleiro, Café Filho. Garrincha também vestiu a camisa do Verdão de Natal. Mas os tempos de glória ficaram passados. O último título estadual conquistado pelo Alecrim foi em 1986. A ideia do inglês presidente é trazer essas alegrias de volta. Para isso, ele tem investido muito. Até o estádio no interior do estado, o presidente gringo está recuperando para o clube usar. A empresa dele é a única patrocinadora do Alecrim. E é claro que isso não é coincidência. O negócio, o futebol é venho de uma educação futebolista, porque é um negócio. Então, tem que investir para receber o retorno. Então, tem vários retornos no futebol. O retorno é a satisfação de vencer, é claro. A satisfação de poder realizar os sonhos de muita gente. E a alegria da torcida, que eu espero que tenha muita alegria nos próximos meses. E também, o retorno financeiro, não só para o clube, mas para os empresários e as empresas que abancam e investem também no jogo. Os times estão começando a ver. Não, é uma coisa profissional. Tem que ser levado como uma empresa. Tem que ser levado como uma empresa.